Mostra, olhares de uma São Paulo inclusiva, traz reflexões sobre a relação da pessoa com deficiência e a cidade. O Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso, recebe nesse sábado, dia 21, o coletivo Entra na Roda, que fará a exibição de três curtas e compõe a mostra Olhares de uma São Paulo inclusiva. Os vídeos Circulando por São Paulo, A Porta e Entra na Roda foram produzidos por grupos de pessoas com deficiência a partir de oficinas de audiovisual organizadas pela coletivo com apoio do programa VAI, da Secretaria Municipal de Cultura. O Circulando por São Paulo acompanha o cotidiano de quatro pessoas com deficiência na sua busca por acessar os espaços culturais da cidade. No minidoc A Porta, pessoas com deficiência denunciam as portas que a sociedade fecha em situações reais do cotidiano. O Curta entra na Roda, mostra como um projeto social pode possibilitar e estimular a apropriação de espaços públicos e cidadania a pessoas com deficiência. A busca é por uma cidade mais inclusiva, acessível e consciente. Chega de achar que a acessibilidade é dar um jeitinho. A acessibilidade é direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente. Artigo 53 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Independente e igualitária. Afirma Márcia Aparecida Martins, uma das coordenadoras do projeto. Além dos vídeos, terá uma apresentação cultural da companhia de dança TF Style, com espetáculo Carne Urbana e uma mesa de reflexões composta por Lara Souto Santana, representante da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e Simone Urbano, blogueira e ativista da Luta dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ao final do encontro, os participantes poderão preencher um cadastro para receber os vídeos em DVD. Serviço Serviço Mostras de Vídeos Olhares de uma São Paulo inclusiva Mais apresentação cultural da companhia de dança TF Style e mesa de debates com Lara Souto Santana e Simone Urbano, no dia 21 de abril de 2018, às 4h da tarde, no Centro Cultural da Juventude, Ruti Cardoso, Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 Vila Nova Cachoeirinha. Contatos DDD 11 983 83 8843 ou 973 86 2268. Cadastro para receber o DVD e confirmação de presença pelo link. Coletivo entra na roda. Telefone DDD 11 983 83 8843 ou 973 86 2268. Telefone DDD 11 984 83